Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. As principais bolsas de valores mundiais operam com ganhos diante de especulações sobre possíveis medidas a serem adotadas pelo Banco Central Europeu em sua próxima reunião de política monetária. Por aqui, o Ibovespa segue colado no fronte externo. Na Ásia, em uma terça-feira de poucas notícias, as bolsas chinesas fecharam em ligeira alta e os mercados acionários no Japão apresentaram uma leve queda. Já na Europa, as bolsas finalizaram a sessão com avanços, diante de especulações para os possíveis próximos passos da autoridade monetária europeia. Contudo, a agência de classificação financeira Moody's destacou nesta terça-feira que as reformas executadas por Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha têm permitido uma melhor situação econômica, mas a solução dos problemas precisará de vários anos. Enquanto isso, a Espanha emitiu nesta terça-feira 4,515 bilhões de euros em títulos do Tesouro há 12 e 18 meses, com taxa de juros em baixa. Em Wall Street, as bolsas seguem no mesmo sentido e operam com ganhos. Além disso, amanhã um comitê de política monetária americana publica a ata de sua última decisão. Em um dia onde a agenda segue vazia tanto no âmbito doméstico como no exterior, o Ibovespa segue colado no fronte externo. Há pouco, o índice valorizava 1,04%. Na agenda doméstica, stake para o setor industrial, que repetiu no início do segundo semestre o baixo desempenho dos primeiros seis meses do ano, e continuou acumulando estoques. Com isso, o indicador de evolução da produção registrou 51,1 pontos, e o estoque efetivo em relação ao planejado atingiu 52,2 pontos em julho. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de DI com o vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,91%. Já o dólar, opera estável, vendido a R$ 2,018. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.